Quero ficar no paraíso com o Adiós Meu convidado de hoje é daquele de chorar de rir. A gente tem um monte de histórias legais juntos, mas eu tenho certeza que esse dia vai ficar pra sempre na nossa memória. Ah, ele chegou! Ele chegou! Meu Deus! Gente, mas eu achei que você não ia ser da mãe! Meu Deus, olha essa vez! Meu Deus! Meu Deus, gente, o que é isso? Sério, eu me emociono toda vez que eu vejo esse mato. Ó, tem vontade de chorar. Não é? Nossa, dá muito. A primeira vez que eu fui no Sancho, eu caí aos prantos, assim. Vocês lembram que eu voltei te agradecendo. Eu falei, muito obrigada, e você me trouxe, mas eu precisava. Porque realmente é muito energizado. Nossa, mas hoje tá especial, Glória. Tá lindo demais. Bonita essa canga. Pois é, comprei na África. Que linda! A canga é dela, na verdade. Porque eu sou uma pessoa tão preparada pra vir na praia que eu não trouxe canga, não trouxe roupa pra comprar uma camisa de proteção ali na lojinha. Aliás, é bom a dica que na lojinha tem tudo. Não, mas é porque você veio num susto também, né? Foi assim, você vinha, de repente não vinha mais porque passou mal, aí de repente, ai, eu vou. Eu vou, melhorei e vim. Com essa malinha. Tem o que aqui? Tem um boné, tem um tênis. Tem casaco, bateria de celular. Tem o seu chapéu, você trouxe mesmo. Trouxe, meu chapéu original. E eu guardei, ele já tá velhinho. Pronto, agora eu me encontrei. Meu paraíso com meu chapéu. Você senta com a pose de yoga, né? Eu tô me sentindo assim, uma pessoa muito com lordose perto de você. Aí, ó, a posição você tem que colocar os ombros pra baixo e os cotovelos mais pra frente, assim. Respira. Nossa. Escuta o mar. E me dá um beijo. Não, não. Te amo. Você nunca viu a pessoa gostar tanto de beijar igual a Giovanna. Gente, eu beijo todos os meus amigos na boca. Eu acho muito fofo. Eu amo. Eu acho lindo. Mas eu só beijo os meus amigos que eu amo. Que você ama. De verdade. Que pra mim são família. Você já mergulhou aqui? Eu já vim aqui com snorkel e tudo, mas não consegui muito fundo porque tava um mar meio revolto. Vim aqui no Sueste, inclusive. Mas hoje tá parecendo bom, né? Mas é que é bom pra vir com criança. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Prazer. Prazer. Giovanna. Tudo bem? Prazer. Sérgio. Aqui é uma área de alimentação de tartarugas. Então, com certeza que vocês vão conseguir ver a tartaruga verde, a tartaruga de pente. E o tubarão também tá sempre presente. E como é que é a interação com esses bichos? Pode tocar? Só olhar? Não existe interação. Não. A interação é só visual, né? Então a gente recomenda que você faça um mergulho o mais tranquilo possível. De preferência, com as mãos pra trás. A recomendação é que sempre se mantenha na posição horizontal, fazendo a flutuação. Não tenho costume de nadar no mar. Alguma recomendação? Então, a recomendação é que você vá com pessoas mais experientes. Ah, então vamos. Amor, eu fui nadadora profissional. Eu competi até os 15 anos. No mar ou na piscina? Mar e piscina. Jura? Juro. Vem comigo que tá tudo certo. Pelo amor de... Olha só, você tá garantindo aqui. GNT, a minha vida está na mão de Giovanna Newbank. Nas minhas mãos. Sua. Ai, meu pai do céu. Mais um momento inesquecível proporcionado por Giovanna Newbank. Obrigada a você, meu amor. Foi tão lindo. Eu amei as tartarugas. Acho que eu vi umas 10 tartarugas. E dois tubarões. E dois tubarões. E um era grande. Sim. E eles viram uma piranha que saiu. É sempre muito maneiro encontrar o boizão aqui na ilha. E eu, que achei que ia experimentar só slackline, acabei me jogando no surf também. Olha aqui, eu fiquei arrepiado real. Gente do céu. Você é muito religioso? Então, eu tive formação católica desde criança. E a minha avó, depois que morreu, ela tinha um quadrinho que ela rezava e ela botava a minha foto 3x4. E aí, depois que ela morreu, eu fui no quarto dela chorando, assim, peguei esse velhinho feio, assim, manchado. E hoje tá lá na minha cabeceira, na minha casa nova, e eu falei, minha avó tá aqui. Então, eu sinto muito a presença de Deus, assim, o tempo todo. Que lindo. A gente vive num momento que tudo é muito ataque. Aham. E quanto mais você se expõe, mais você... Todo mundo, hoje em dia, é pedra e é vidraça. E eu não... Cheguei num momento da vida que eu não quero mais ser pedra de ninguém, assim. Eu quero ser só luz, felicidade. Então, eu mostro isso, mas assim, ninguém tá feliz o tempo inteiro. Vamos falar a verdade. E é muito legal, porque você é o cara mais conectado do Brasil, né? Porque é... Imagino que seja uma... Não, você sabe que eu acho que tem gente mais do que eu, mas eu também entendi que eu não posso ser conectado o tempo inteiro. É um peso que eu tô tirando das minhas costas, aos poucos, de querer dar conta de tudo. E muita gente fala assim pra mim, nossa, mas eu achei que você era muito nojento, porque você era muito simples. Eu falei, ah, mas tem dia que eu tô muito nojento. É. Mas não é porque eu tô mentindo nojento que eu não tô nem eu me aguentando. E todo mundo tem esse dia, gente, que não tá nem se aguentando. E assim, eu tenho um pouco disso, assim, mas eu não deixei esse ambiente todo de glamour e de etc, de viagem, eu não deixei isso virar a minha vida, entendeu? Eu acho que a minha vida realmente ainda é lá, deitado no sofá com a minha mãe, com meus tios vendo novela, minha família inteira brigando, um falando do outro. E aí começa a brigar de política e eu lá pedindo mais feijão e não sei o quê. E eu quero farofa com ovo e banana. Eu não deixei o meu trabalho virar a minha vida nesse sentido. É. Acho que a gente, às vezes, se botar o pé no chão e voltar pra realidade é importante, porque senão você voa e você não volta. E aí, depois que você volta, não tem ninguém pra te puxar. Agora é o seguinte, por favor, um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Joga aí pra mim um pouquinho. Ao Paraíso com Jo e o Ben. Aê. Aê. Tá lindo o dia hoje, hein? Tá lindo, né? Tá maravilhoso, cara. Hoje eu preparei um passeio de barco com direito a churrasco pra Luiza. Mas se ela pensa que vai ficar na moleza, ela tá muito enganada. Porque eu vou botar ela pra cantar já, já. A amareta baixinha. Nossa, olha a cor do mar, gente. Não, mas olha como a amareta baixa. Aqui já tinha. É, tá bem baixinha. Aí, a surpresa da Luiza. Olha só, tem caixa de som aí? Tem, meu amor. Violão. Olha, olha isso. Gente, isso aqui? É hoje, hein? É hoje, galerinha. Devagar. Caramba. Olha ali, ó. Ai, meu Deus. Ai, um filhote. Um filhote. Meu Deus, gente. Tá muito cheio. Ai, meu Deus. Ai, senhora. Obrigada. Olha, olha. Nossa. Tá muito cheio de gols. Olha que lindo. O que é? O que é? Que susto. Meu Deus do céu. Luca, olha a quantidade de golfinhos. Tem muitos, cara. Olha lá, gente. Eles ficam dançando assim pra... Pra proteger. Pra chamar atenção e tirar a atenção dos filhotes. Olha ali, ó. Olha quantos aqui, gente. Eu queria muito ver você e o Whindersson conversando. Juro por Deus. Sabia que no começo a gente não se entendia real. É porque até as palavras são diferentes. É, porque eu era muito cru ainda, de lá, e ele era muito cru do Piauí. Hoje em dia a gente já sabe o que o Whindersson não entende. E eu falava, não, amor, bem capaz. E ele ficava, tipo, bem capaz. Bem capaz o quê? E o bem capaz pra nós é, tipo, capaz. Não, isso não vai acontecer. É uma misturinha, é um Brasil. Eu sou, literalmente, eu tenho o sotaque do Brasil inteiro. É casada com um nordestino, mora em São Paulo, vive no Rio de Janeiro. Tá sempre viajando, fazendo show. Ai, que lindo, ai, que lindo. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, cara, que lindo. Muito maravilhoso. Sério? Obrigada, meu Deus. Eu nunca tinha visto, sabia? Eu nunca tinha visto o pular desse jeito. Essa foi a segunda, mas é muito difícil isso acontecer. O que você sente quando você vai pra Noronha? E eu falo que é Deus. Eu também, porque eu acho que, pra mim, Deus é a natureza. É a natureza. É o universo. É isso. O Bruno é louco pra casar de novo. É. E se casar aqui. Ele falou que quando a gente fizer dez anos de casamento, a gente vai se casar em Noronha. E o nosso plano também era casar em Noronha, só que aí a gente não ia conseguir trazer toda a nossa família. Como que é pra vocês dois, que são os dois do interior, né, que agora, depois de três anos, ter um mundo pra descobrir? É uma troca, assim, que a gente tá podendo compartilhar muito cedo, né, que nós dois somos... Eu tenho vinte anos, ele tem vinte e três, mas é uma... Nossa, ele também é muito novinho, gente. É, nós somos muito novinho, gente. Então, assim, são duas crianças que se encontraram, assim, que a gente tá realizando e um incentiva muito o outro, um é muito parceiro do outro, é uma dupla pra minha vida, assim. A gente é mais... Eu falo assim, amor, antes de ser um casal, a gente é um parceiro de vida, entendeu? Eles estão descobrindo o mundo juntos, né, compartilhando experiências e essa vida, essa coisa nova, que tudo é novo pra vocês. Vamos cantar, então? Vamos, vamos. Ai, que delícia. Eu vi que vocês tiraram a minha música aí, pelo jeito. Com certeza. Então vamos cantar devagarinho? Vamos sim. Vamos, vamos devagarinho. Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem. Gosto dessa sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada. É só chamar que você vem, é só chamar. A gente pega fogo, se entrega sem pensar, tu beija meu pescoço, me faz arrepiar. Tua mão pelo meu corpo, adora se perder, ninguém faz mais gostoso que você. Devagarinho. 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 Gente, meu sonho, cantar devagarinho? Vai! Devagarinho! Devagarinho! Maravilhosa! Gente, participação especial de Giovanna! Tá na mesa, vem! Foi você que fez! Não! Mentira! Difícil de acreditar, mas foi! Mentira! Palmas, presidente! Gente, que délice! Maravilhoso! Vamos ver! Olha, palmas pro Luca! Vou completar agora! Obrigada! O que tá aqui, Luca? Gente, olha isso! Olha isso aqui! Comendo! Pro Sancho! Olha aí! Sua vez! Vem! 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 Agora é você! Cabeça! Vai, cabeça! Cabeça! Comenta! Vem! Tá bom! Olha! Para não comenta! Dica! R$3! Gente, é muita paz. Muito feliz do estar de novo. Eu também. Obrigada pelo convite. Amei a minha conversa. Muito bom, muito feliz.